Uma grávida de 35 anos morreu no Hospital das Caldas da Rainha, onde deu entrada já em paragem cardiorrespiratória. O feto de 6 meses também não sobreviveu. Terá sentido uma dor forte nas costas que não lhe pareceu normal, chamou 112. E já no local os bombeiros perceberam que a tensão arterial estava demasiado baixa e optaram por chamar apoio diferenciado para ser efetuado o transporte para o hospital. Residente numa localidade perto de Torres Vedras, a única opção hospitalar na especialidade de obstetrícia foi o Centro Hospitalar do Oeste, na Unidade das Caldas da Rainha. Isto de acordo com o jornal Correio da Manhã. Antes de chegar ao hospital, a grávida sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Na tentativa de reverter a situação, foi ainda chamada ao local uma viatura médica de emergência e reanimação e já foi transportada por uma equipa de suporte avançado de vida. O óbito foi declarado à chegada ao hospital e já não houve nada a fazer para salvar o bebê que estava no sexto mês de justação. A Record TV contactou a administração hospitalar que prontamente respondeu. Cumpre informar que esta foi uma ocorrência externa ao hospital de Caldas da Rainha, onde a utente deu entrada em transporte de emergência já em manobras de suporte avançado de vida, tendo o óbito se declarado à chegada. Lamentando ainda a perda e deixando as condolências a todos os familiares.